E por falar em prêmios, hoje rolou o sorteio da promoção Grupo NCN Paga Meu Boleto lá na Cultura FM com a minha amiga Larissa. Conta pra gente aí, Larissa. Chegou a hora, minha gente! Eita coisa boa, hein? Sorteio de 100 reais pra você. E aí, tá ansioso? Vai que tá qual boleto hoje? Água, luz, telefone, gás? O que que é? De 100 a 500 reais todo santo dia tem sorteio pra você, é só você participar com a gente. Hoje quem leva a bolada de 100 reais pra buscar daqui a pouco aqui, hein? Pode vir, hein? É o Fabiano Aparecido Garcia. Ele mandou direitinho o Boleto Ótica Elite. Você que não ganhou? Fica triste não, viu? Fica triste não porque tem sorteio todo santo dia pra você de 100 a 500 reais. Todas as promoções que nós fazemos aqui no Grupo RCN é pensando especialmente em te agradar, é pensando especialmente em ajudar você, tá bom? Então, continua participando com a gente e com certeza o próximo ganhador vai ser você dessa promoção maravilhosa do Grupo RCN. Pago meu boleto! Até a próxima, gente!